Fala galera, JuSubZero na área, trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo de hoje, de uma forma bem mais simplificada do que no último vídeo, estarei ensinando para vocês a como substituir a miniatura de um vídeo que está em seu computador. Para isso vamos precisar do programa MetaX versão 2.63, é um programa Repake, ou seja, ele já está registrado em nosso canal, como é um programa pago, você iria se baixar em outro site e precisar de um código de registro para estar utilizando, mas baixando ele aqui, você não vai precisar disso, tá? Então vamos lá, eu já tenho ele em minha máquina, eu tenho aqui também um vídeo para teste, está aqui, e tenho a imagem que eu vou estar utilizando, você aumenta, pronto, essa imagem aqui, tá? Então vou extrair aqui, estou utilizando o WinRAR, a instalação é essa aqui, ó, como eu já informei, ele está aí registrado no canal Tutodons, aceitar o termo de licença e instalar, vamos aguardar, pronto, finalizar, já vou iniciar o programa, ele é bem, o visual dele é bem bacana, bem simplesinho, então vamos lá, vamos clicar nesse primeiro ícone aqui em cima, ó, tá vendo aqui? É o Open, essa pastinha aqui, nela nós vamos estar localizando o nosso vídeo, no caso, vídeo teste, esse aqui, tá lá, dá um OK, o vídeo vai vir para cá, ó, tá vendo? Vem para cá, agora, tem algumas opções aqui, ó, tá vendo? Você vai vir aqui, ó, Select Filer, vai procurar onde está a sua imagem, no meu caso, imagem para teste, aqui está, pronto, fez isso, ele já conectou a imagem ao vídeo, só que ele colocou a imagem por enquanto só no programa, você vai ter que dar um playzinho aqui, tá vendo? Deu um play, vamos lá, localizar como está o nosso vídeo agora, olha só, só, bem simplesinho, não demorou nada, bem rápido, você pode fazer isso quantas vezes quiser, com quais imagens quiser, mas o ideal é que a imagem seja bacana, bem grande, tá vendo? Isso aqui, ó, que é uma imagem de porte grande, tá? Não é porte pequeno, não, é um wallpaper, vamos ver o detalhe aqui, ó, tá vendo? 1920x1200, mas não precisa ser exageradamente igual essa aqui, não, tá? Pode ser uma imagem menor. Então é isso aí, pessoal, como eu já informei, o link para download estará disponível na descrição do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção de sempre e fui!